E aí pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo do top 5 das melhores armas para você utilizar no Battle Royale. Pra quem tá tendo dificuldade em usar algumas armas e montar algumas classes aí pra pegar ela no drop aí no armeiro, vou passar aí o top 5 mano, se vocês quiserem testar essas classes aí que eu vou passar, então bora lá rapaziada. Vou passar aí o top 5 mano, a quinta melhor arma pra você utilizar no Battle Royale mano é a artigo 50. Bom rapaziada, por que artigo 50? Porque infelizmente todas as snipers tomaram nerf, o que é nerf mano? Elas deu uma estragada, vamos falar melhor né, elas pioraram mano. E infelizmente tá tendo que dar 3 tiros pra matar o inimigo mano, depende de onde você acerta, vai até 4 tiros. É, tava jogando em live aí mano, direto reclamo, eu falo cara, impossível a sniper matar com 3 ou 4 tiros velho. Na minha última live que eu fiz, infelizmente eu consegui matar o cara com 4 tiros mano. Se eu não me engano foi um no peito, dois na coxa e o outro foi nas costas. Cara, é muito foda mano, muito roubado e eu estava jogando com a artigo 50, a do meu drop, que é essa daí rapaziada. E a locus mano, por ter uma cadência mais demorada pra dar vários disparos seguida, é pior ainda mano. Se acerta um tiro o inimigo já foge, se acerta dois tiros o inimigo foge. A única sniper que vale a pena jogar é a artigo 50 exótica. Aquela lá é um tiro na cabeça, é hit kill, você mata o cara na hora. Caso contrário, é dois ou três tiros também. Essa daqui é três ou quatro tiros também mano, tá foda o sniper. Então eu montei essa classe aqui pra ela, é que eu utilizo no Battle Royale e nas minhas lives. Eu gosto muito de sniper, mesmo ela sendo top 5, eu prefiro usar sniper. E eu coloquei aqui na boca, coloquei o supressor monolítico pra aumentar o alcance. No cano eu coloquei o antimaterial pesado pra aumentar também o alcance. Na coronha eu coloquei coronha leve pra ter um tempo de mira melhor. Na munição rapaziada, muitas pessoas gostam de jogar com essa munição de poder parada. Bom, o que que acontece mano, se você... a diferença entre essas duas. Essa daqui, além de ter mais munição e essa daqui menos munição. Por exemplo, essa de poder de parada, é que nem vocês podem ver mano, a cadência dela vai abaixar o tempo, o disparo, a velocidade do disparo vai ser bem mais lento. Você perde alguns segundos aí. E o controle mano, quando você dá o tiro, a arma sobe lá pra cima. Essa daqui não mano, você consegue dar vários disparos em seguida e a arma não sobe. Ela fica ali, sobe um pouquinho só, mas praticamente ela fica cravada ali no inimigo. E a vantagem desse 12 projéteis, você tem 12 de munição e você consegue dar vários disparos em seguida. Que nem eu falei pra vocês, a sniper tá matando com 3, 4 tiros. Então, essa é a melhor munição pra você usar. Porque pra você dar 3, 4 tiros com essa munição, o cara já fugiu. Então não vale a pena utilizar ela. E no cabo eu coloquei fita aderente pontilhada pra ter um tempo de mira melhor. Que nem minha mobilidade, meu tempo de mira tá com 25 ali. O perk que eu aconselho vocês usarem pra essa arma é o perk de munição. Ele já ajuda bastante aí. Se você tiver com 12, ele já vai aumentar pra 16 aí. Então já vale muito a pena. Essa é a minha classe de artigo 50. Bora lá pro top 4, rapaziada. Top 4 aí, fechamos com a Ogre 26. Mano, essa arma aqui tá muito roubada. Tanto pra MJ, tanto pra BR. Eu montei essa classe aqui pra utilizar ela no Battle Royale. Eu tô utilizando o Supressor Monolítico. Pra aumentar o alcance. Tô utilizando a Coronha Estável. Pra ter um controle de recoil horizontal e vertical melhor. Tô utilizando o Laser WC pra ter um tempo de mira melhor. Tô utilizando a empunhadora Strike. Eu poderia estar utilizando a Ranger aqui. Mas iria perder muita mobilidade e tempo de mira. E então eu tô utilizando a Strike. Que consigo me movimentar melhor e ter um tempo de mira melhor. No cabo eu coloquei a fita aderente pontilhada pra ter um tempo de mira melhor. Que necessita, né? É uma metralhadora, né? Pra falar a verdade. Então a metralhadora é uma arma muito pesada. E por que ela tá forte, rapaziada? Cara, ela tá com um dano absurdo. Ela tá com uma cadência absurda. Tá com um alcance absurdo. E tá com uma precisão e um controle de recoil vertical e horizontal muito bom também. E cara, ela tem 100 munição, mano. Ela tem 100 munição. Essa arma é uma das minhas favoritas pra mim jogar solo versus squad. Porque você cai ali no meio da squad, mano. Você consegue destruir os 4 ali sem precisar recarregar. Ela tem 100 de bala. E a 100 munição dela, se for tiro certeiro. Você consegue deletar os 4 ali da squad sem precisar recarregar. E ela tá um pouquinho pesada. É uma arma assim mais pra média e longa distância. Curta distância, o tempo de mira dela vai ser um pouquinho sofrido. Porque é uma metralhadora, né. Então o tempo de mira é bem lento. Então eu aconselho vocês a usarem aí somente a média e a longa distância. No final do vídeo eu vou passar uma combinação pra vocês utilizarem essa arma junto com a outra. Aguardem aí no vídeo que eu vou passar a combinação perfeita pra vocês utilizarem com essa arma. Então essa aí é a minha favorita pra jogar de solo versus squad. Agora o top 3, rapaziada. É a eco, mano. Cara, que arma chata, mano. Que arma chata. E, rapaziada, eu esqueci de falar aqui, mano. O perk pra vocês utilizarem nessa arma. O perk que eu aconselho vocês a utilizar é o mod estabilizador. É aquele lá que tem um músculo, um muquinho, sabe? Um braço. É o mod estabilizador. Que ele controla o recorre vertical e o horizontal também. Então eu aconselho vocês a utilizarem ele. O top 3, mano. É essa eco. Que arma chata, mano. Vocês não tem noção como eu tô odiando essa arma. Por que eu tô odiando? Mano, os caras pegam essa arma no chão. E quando você cai assim, tipo assim. Vamos citar o que aconteceu na última play aí comigo. Na minha live. Cai lá em Sakura aí de boa. Catei uma arma. Arrasou o perk. Veio um cara rushando em cima de mim de eco, mano. O cara deu duas balas. Quebrou eu, mano. Ele surtou o dedo na eco. E ela dispara rápido, né? Sem chance. E sem dizer que os caras tão pegando ela no drop, mano. Tá rushando pra cima de você. Já era. O cara pulou atrás do C, mano. Pegou coxinha, fi. Já era. Ele sorta o dedão lá e pau, mano. Já era. Você morre. Essa arma aí tá chata, mano. E eu gostaria que o Activision retirasse essa arma aí do Battle Royale, mano. Porque tá foda, mano. O jeito é a gente usar ela, né, mano. Pra fazer as outras pessoas aí inimigos passarem raiva também. A classe que eu montei aí pra pegar no drop foi essa daqui. Na boca eu coloquei o estrangulador. Pra ter... É uma dispersão de balas aí no tiro livre, né. Que você não vai abrir mira com ela. Melhor. E... Aqui no atirador eu coloquei o atirador... O atirador... No cano eu coloquei o atirador AWC pra você aumentar o alcance da bala. No laser eu coloquei esse laser 5W MIP. Pra você ter dispersão de balas melhor no tiro livre, né. Você não vai abrir mira com essa arma. Na munição eu coloquei o carregador estendido grande D. Pra você ter mais 17 de munição aí. E no cabo aqui, rapaziada. Eu coloquei isso daqui pra você ter mais controle de recoil vertical. O que que seria isso? O controle quando você tá dando tiro. Tá vendo? De 42B pra 48. Quando você tá dando tiro. Essa é uma das armas que sobe bastante, mano. Principalmente quando você tá jogando com ela. Você vai acarcar o dedão na tela, né, mano. Pra disparar vários tiros aí no inimigo. Então, como ela sobe demais, eu prefiro ir pôr um cabo aqui, ó. Fita aderente emborrachada pra controlar esse recoil. Pra não subir tanto. E essa é a classe de eco, mano. Essa arma tá foda. Nenhuma outra 12 tá tão roubada igual ela. Uma chega perto, mano. É HS0405. Mas se você tiver de colete 3 e 150 de adrenalina. O inimigo vai ter que te dar 2 tiros de HS0405 pra te matar. Até ele dar o segundo tiro, você já destruiu ele de eco aí. Se você tiver uma precisão boa. O top 2, rapaziada. É essa monstra aqui, mano. É essa mesmo, rapaziada. Da Fenec, mano. Fenec aí voltou no meta do Battle Royale. O arminha roubada, mano. Ela é 100% tiro livre. Ela tá melhor do que as 12 aí. Melhor que a eco. Tá valendo a pena você jogar com ela. E eu montei essa classe aqui, ó. Full Hipfire. Hipfire é tiro livre, rapaziada. Coloquei aqui na boca o quebra-chamas. Pra mim tem uma dispersão de balas melhor no tiro livre. No cano eu coloquei o cano leve estendido MIP. Pra ter um alcance melhor. Aqui no laser eu coloquei o laser 1MW RTC. Pra ter dispersão nas balas aí no tiro livre. É Full Hipfire. No acoplamento que é apunhador. Eu coloquei apunhador de mercionário. Também pra ter dispersão de balas em tiro livre. E a munição eu coloquei o carregador estendido A, mano. Pra ter bastante munição. E, rapaziada. Eu aconselho você usar o perk de dispersão de bala. Mesma coisa na 12. Utilizar na 12. O perk de dispersão de balas. E na fenec o perk de dispersão de balas também. Que você encontra aí no chão do Battle Royale. E essa é a classe aí, ó. Full Hipfire, mano. Essa arma tá deletando o inimigo rapidão, mano. Tá deletando mais rápido do que a eco, mano. Só pra vocês terem ideia. Por isso que essa arma aí é top 2. E, rapaziada. Eu fico feliz, mano. Por essa arma tá voltando aí pro top 2 aí. Do Battle Royale. Porque ela já foi top 2 também do Battle Royale. No lançamento dela. E, rapaziada. Eu vou mostrar aqui pra vocês, mano. Eu fico feliz porque... Tipo assim, dia 10 de novembro, rapaziada. Hoje é dia 7 que eu tô gravando esse vídeo. Então, daqui 3 dias. Vai fazer 8 meses aí que eu postei meu primeiro vídeo no canal. E meu primeiro vídeo foi... Gameplay no Battle Royale testando a Fennec dupla. Tem como você colocar a dupla nela aqui, rapaziada. Mas, no momento, não tá valendo a pena utilizar... Aqui, ó. Não tá valendo a pena utilizar a Fennec dupla. Ela é uma ótima arma aí pra você utilizar a dupla. Mas, no momento aí, ela tá compensando jogar full hipfire aí solo, sozinha. E que nem eu falei pra vocês. Meu primeiro vídeo no canal foi dia 10 de novembro de 2020. Daqui 3 dias. Vai fazer 8 meses que eu estou com o canal. Várias aí. Vários vídeos, mano. E várias batalhas aí. Pra conseguir aí. Eu queria agradecer a todos vocês pela fortalecida do meu canal sempre. Por sempre aí tá nas lives, mano. Jogando aí comigo. Obrigadão de coração, mano. Agradeço vocês de coração. Se não fosse vocês, eu não estaria até aqui hoje, mano. 8 meses aí postando vídeo todo dia. Fazendo live aí 3 vezes por semana. E eu vou deixar esse link, mano. Do meu primeiro vídeo aí do canal, mano. Que justamente foi com a Fenec. Vou deixar ele aqui na descrição, mano. Tá com 49 visualizações aí nesse momento. Vou deixar esse link aí na descrição. Quem puder dar uma passada lá assistida. Ou quem quiser. Quem tiver curiosidade de assistir esse vídeo. Fiz o vídeo de 1 minuto e 55 segundos. Testando a Fenec. Vou soltar aqui. Só vou desativar o volume. E eu rushando no cara aí. Cara, meu primeiro vídeo, mano. É claro que eu mudei bastante a minha jogabilidade. Matei o cara aí de Fenec duplo. O resto do vídeo é com vocês aí. Se vocês quiserem ver. Vou deixar na descrição desse vídeo. E vamos lá pra top 1, mano. Melhor arma do Battle Royale. Sem dúvida nenhuma. A K-47. Mano, essa K-47 é que eu jogo com ela em todas as lives aí. Todas as plays. Praticamente a melhor arma. A melhor classe pra mim do jogo. E a classe que eu tô utilizando aqui no cano. Eu coloquei o Ranger OWC pra ter um alcance melhor. Na coronha eu coloquei a coronha de ataque MIP. Pra ter um controle de recoil melhor. E a precisão de dispersão das balas melhor ao mirar, né. No laser eu coloquei o laser OWC pra ter o tempo de mira melhor. No acoplamento eu coloquei empunhadura Ranger. Eu poderia pôr a Strike também, mas eu preferi a Ranger. Como eu atiro muito a média e longa distância com essa arma. Então eu preferi pôr a Ranger. Caso você queira um tempo de mira melhor aí. Coloca a Strike que vai pra 62 a mobilidade. E na munição eu coloquei a munição de carregador sendido B, mano. Pra você ter 50 munições aí no paint. E o perk que eu aconselho vocês usarem, mano. É o mod estabilizador. O mesmo que eu aconselhei aí vocês usarem na metralhadora, na Ogre. E essa é a minha classe de AK-47. Pra mim é a melhor arma do jogo mesmo. Só jogo com ela. Agora eu vou começar a testar a Ogre. Começar a jogar com a Ogre. Que tá muito roubada também. E eu falei pra vocês, mano. Uma combinação perfeita. Pra vocês utilizarem junto com a Ogre. Por a Ogre ser uma arma muito pesada. Com pouca mobilidade e tempo de mira. Eu aconselho vocês usarem ela a média e a longa distância. Junto com a Fennec. Monta essa dupla dessa arma. Ogre com Fennec. Porque tipo assim. A Ogre você vai utilizar a média e a longa distância. A Fennec. Você vai utilizar sem abrir mira. Somente no Hipfire. A curta distância. A média distância ali. Não tão longe. Você consegue deletar o inimigo também. Essa arma tá matando muito rápido. Então combinações aí pra você testar. É a Ogre junto com a Fennec. Ou a Ogre junto com a Echo. E mesma coisa eu falo pra vocês utilizarem com a AK-47. AK-47 tipo assim. Ou você utiliza AK-47 e a Fennec. Ou AK-47 e a Echo. Ou AK-47 e a Sniper. Seria um problema se você utilizasse a Ogre junto com a Sniper. Aí ali a curta distância e a média distância bem de perto seria problema. Então eu utilizo aí nas minhas lives a AK-47 e a Sniper. Vou trazer aí nas próximas lives, mano. Testando a Ogre junto com a Fennec, mano. Vocês vão ver que braba. Então o top 5 aí das melhores armas. AK-47 no top 1. Fennec top 2. Echo top 3. Ogre top 4. E artigo 50 top 5. Essas armas e classes foram testadas aí por mim. Testei em todas. Se vocês quiserem fazer alguma alteração aí, pode fazer. Testem. Mas essa arma aí é uma das mais usadas aí no competitivo do Battle Royale. Grandes clãs aí, grandes lines utilizam essas armas aí que eu passei pra você. A maioria aí tá utilizando muito a Fennec e a Echo. E é isso, rapaziada. É só testar, ver qual arma você joga bem. Se sai melhor com ela. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.